Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua quando a sombra da noite enegrece o poente. Um, dois, três lampiões, acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita, ele que doira à noite ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Tanta gente também nos outros insinuação.